E vambora, segundo mapa, VP vs A P.E.K.K.A.S, pode acabar agora né, pode acabar agora. O inferninho, pique agora da VP, a P.E.K.K.A.S escolheu CT, e vambora. Nauk já explotado, Fame já leva o Sense, 5x4. Hummm, azedou, bombe A, é da VP, C4 plantada, o time tava mais ali pro bombe B né, e os dois tava no bombe A, e o Jaime não sei o que que ele quer, ó, 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 quer isso, quer dar bala, quem dá também toma, e aí J, K, E, K, Y vão guardar, K, Y, Sun, aí velho. Um salve aí todo mundo aí, os gremistas aí, do chat, né? Gremistas do chat, pode pagar? Já? J, K, Y, 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 Oi. Boa noite. Joga Astronier. Astronier, então, velho. Astronier é God, né? Astronier é God, velho. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 jogar, uns falam que sim, outros falam que não, entradinha para o Bomb B, só tem o KYS ali, a C4 já está chegando, oh, 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 se ele parar o plant, nossa, já pensou ele mata só o plant, velho, teve uma oportunidade rara, que ele não precisava nem ter cruzado a Smoke, né, pelo som, às vezes ele conseguia matar, velho, ele acabou que cruzou a C4 ficou um tempão ali, né, olha, aí o Fleet consegue aqui, a terraria, a oportunidade ali acabou, né, a janela de oportunidade acabou passando, o garotinho está aí no chat, ele falou que ele vai tomar conta aí, ele vai, vai ajudar, um dos melhores jogos que já joguei na vida, olha aí, mas daria um conteúdo fantástico para jogar trocando ideia com a tribo, podemos ver uma subnauticasinha, né, o foda que é single player, né, é duro esse single player, né, aí, acabou, aí, 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 será que a gente consegue instalar esse mod? ou nós é bug? zumbizou? cara, chupetoide, chupetoide… O que é isso? 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 dependência de, ai meu Deus, mas aquela pessoa não quer ficar comigo, ai, mas aquela outra pessoa não quer sair, saca, velho? Norberto, Mir, vai ter que, o sense vai chegar daquele jeitão, né, até agora não matou ninguém, a jogada dele, a melhor jogada até agora foi pra Zeus, né, ele foi lá e atirou no meio do nada e riu, e é isso, velho, aqui, a P.E.C.A.S. está sendo dominada pelo pai da S.L. Boa noite, Gal. Boa noite. Né? Cara, quando você, é aquilo, velho, quando chegam com a notícia e falam assim, ó, esse final de semana, por um tempo muito longo, às vezes é complicado mesmo, saca? Mas é aquilo, velho, quando chega e fala assim, ah, pô, você vai ficar sozinho esse final de semana? Porra, velho, eu quero mais, é que eu quero ficar ótimo, tá ligado? Você tem que ser uma pessoa que você, quando você está sozinha, você esteja na gude, porque aí vai acontecer o quê? Você vai ver que quando você ficar bem sozinho, todo mundo quer ficar com você, tá ligado? Porque quando você ficar sozinho, você está bem, é sinal que você gosta de você, você gosta da sua companhia. Se você gosta da sua companhia, outras pessoas devem gostar da sua companhia. Agora, tem pessoa que fala assim, nossa, eu não aguento ficar sozinho, eu não aguento passar uma hora sozinho, se nem você aguenta ficar com você, como é que os outros vão aguentar ficar com você, não é? Então, velho, 5 a 0, Quando a pessoa fica bem sozinha, tudo que ela menos consegue fazer é ficar sozinha, porque aí os outros ficam charopando. Não, posso ir com você? Posso ficar com você? Vem aqui, porra, sai do meu pé, tá ligado? Porra, deixa eu sozinho. Olha aí, eu também acho. Olha aí. Então, o The Finals, né? Vamos lá. Vamos lá, Apex, cara. Pô, é por pura dó, velho. Sério mesmo, o Americaninho tá na good ali, mandando um Let's Go Apex, tá na mó dó, velho. Não é possível que nessa altura do campeonato, o Americaninho tá lá, tipo, Let's Go Apex. Não é possível que eu dê a tanto o Jamie, velho. Jamie. Aí, ó. Cara, tem a round, viu? A partir do momento que essa bomba for plantada, ó. é, não vai ser plantada. Aí, o JKM foi ligeiro, né? O Jamie não deu o Fake Plants. E aí, round, né? Primeiro pontinho, 5x1. Acha um primeiro pontinho. Let's Go Apex. Let's Go Apex. Counter-terrorists win. Cara, o, 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 o Grounded é bom, velho. O Grounded é bom. O Knight, eu tô um pouco de boa agora, velho. Pô, jogamos muito Knight, velho. Tem mais coisa pra fazer? Tem. Tem o que, o que caçar lá? Pô, se tem. Mas eu tô, cara... Foram vários, vários dias, várias horas. Tô meio doidão de Knight já, velho. Sabe um jogo que eu queria jogar? Que o, o garotinho falou mesmo, velho. O New World, velho. E o New World? E o New World, velho. Esse New World, não é bom? É meme, velho. Olha aí, ó. Ó, ó o torcedor. Começar agora é abalo? É, tá aí. Salve, Gal. Salve. Salve. Olha aí. Olha aí. Olha aí, cacanito. Cara, cresceu, hein? Cresceu, velho. Dead by Daylight, velho. Esse jogo aí também só escutei falar, velho. Que nem caviar. Nunca vi nem comi, só ouço falar, velho. A Jamie? Cara, tá 5x3. Cês tão perdendo de 5x1. Porra, JK, hein? Precisa, velho. Precisa. Aí não, não satisfeito. O cara que tá zero ba... Ah, sério mesmo, cara. Sério mesmo, cara. Que tipo, como cês são horroroso, cara. Sério mesmo, porra. Último campeonato, última grande final. Vamos pelo menos fingir aí, rapaziada. Sério mesmo, porra. Pô, é uma brincadeira, não é? Pô, cê tá tomando 5x1. O torcedor tá tentando te empurrar. Ele tá até animando, trazendo um Let's Go. Let's Go Apex. Aí, pô, no 5x3 morre dois que nem duas batatas, velho. Cacanito... A parte boa é que o cacanito é bom. Ele tá de boa. Vai morrer? Vai. Mas ele vai morrer jogando certo, ó. Aí. Tá vendo? Ficou de boa. Fez o dele. Ficou escondido. Agora, se vacilar... Nada aí, ó. 5x2. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tá aí. Isso, vai jogar, vai jogar. Ah, aí, ó. Tem a Molotov aqui. Pô, o time mó preocupadão. Tem o cara falando, vem cá, pegar uma Molotov pra você não gastar 600. E os caras jogam... Gal, Gal, Gal. Eu. Tem em si de Tibacrons que é co-op e é de desvendar os quebra-cabeças e vai avançando. O jogo é de terror, mas bem dinâmico. Cada área tem um monstro diferente. Olha aí. Olha aí. Inside the backgrounds. Cara, tá ali, hein. Inside the backgrounds. Será que a gente é capaz... De zerar um jogo, um quebra-cabeça de terror? Olha. Vai queimando, vai se segurando. 5x2, a Pekka, com o apoio aí de alguns torcedores em Atlanta, começa a fazer esse comeback aí, né? Ó. Ó. Avanço. Deu certo. Agora recua. 5x3. Uh, ele recuou. O Fleet tava ali infiltrado. É duro. Quando avança, morre. Quando recua, também morre. Aí o céu... Porra, sense. Uh, cara. Sense. O céu do céu, cara. Zero barra ou é de novo, bicho. Você não percebe... Cara, você não percebeu até agora que esse time da VP não vai deixar você ficar avançando, cara? É, 5x3. O Mir tá aí. Olha. Cara, é muito louco, né? Porque o maluco, ele entrou... Ele... Ele... Estou ansioso para a farofa das mulas. Olha aí. Cara, tá aí também, hein? Anúncio, não vou mandar agora, porque é outro patrocinador aí do evento. Mas deixa acabar esse jogo, eu vou passar de novo, né? Nas redes sociais aí a gente postou. Vai ter aí, né? Dias 5, 6 e 7 de janeiro. Casa da tribo. Três dias ao vivo sem parar. Mir. Ó. Ó. Opa. Ele não escutou. Só desconfiou. Nossa. Nossa, ele passou num time absolutamente bom pra ele, velho. Olha que rato. Caralho, que rato, velho. Defusa direto. Defusa direto. Aí. Eu falei pra defusar, só dar o clique, cara. Seis a dois. Olha o que o Mira aprontou, velho. Um x3, velho. Um x3. É duro, cara. Olha. Não, pô. Tem que ter eliminação que nem o Big Brother. Cara, vocês já sabem que a gente gosta de trollar. Vocês já sabem que nós é troll. Aí vai fazer toda a estrutura. Casa da tribo. É, é, é. Eliminação que nem... Em 15 minutos o BT já tá eliminado, tá ligado? É, cara. É brincadeira, cara. Tamo junto, viu? Olha. É. Tamo você também. Tamo junto. Um ótimo final de ano aí pra nós, Dom Cabral. Tamo junto, velho. 4 e 5. Agora avança, porra, sense. Agora vai. Não tá? Aí, ó. Quando tá 5x3 pra vocês, você avança e morre. Aí. Aí. Agora que tá 5x4 pros caras. E se você avançar? Eu já tô maluco com esse sense, velho. O que eu disse? Não parece que eu disse nada, porque eu tô boladão aqui com esse sense, cara. Mais um mês. Tamo junto. E sem passar minha mensagem. Ah, passou. Tudo marmelado. Passou. Olha lá. Bem jogado, Cacanito. Bem jogado, velho. Cacanito tá pá com esse sense também, velho. Porra, deixa essa ward aí. Se ele morrer, eu abro e mato, velho. Esse horroroso. Certeza. O Cacanito já tá maluco também com esse cara, velho. Vou deixar ali a câmera. É melhor o cara... Quebrou a ward, eu já mato. Quebrou a ward, eu já mato. Porque... Não sei se... Caramba, velho. 3x2. Mas acabou o tempo. Acabou o tempo também. Tá aí. Cara, é uma serpente, velho. É uma serpente. Esse time aí da VP, cê vê, velho? Eles são ardilosos. Até de TR, eles perdem o round, mas não perdem as armas. Fica um negócio esquisito. É um jogo demorado. Cara... Ana e Isa, um salve. Jogar contra a VP. A VP, ela vai tirando o seu gosto e a sua vontade por jogar CS, tá ligado? Você vai sentindo que até... Tipo assim, só de estar jogando com a VP, você já está perdendo alguma coisa, velho. É... É inacreditável, velho. É inacreditável. Eles vão... Cara, cê vai começando a se sentir meio sujo. Eu não sei, velho. Só de olhar, tá ligado? Cê sente essa energia, velho. E tão errado? Não tão errado, velho. A VP faz o que é necessário, ó lá. Ai, do... Nossa. Esse... O Sense pegou a killzinha dele. Beleza, beleza. Teve gente comemorando ali a kill do Sense. Não é bom estar aqui mais um mês. Ah, mais um mês. Tamo junto. Kakanito. Kakanito joga, mas o Jamie passou patinetando. KY-San pode entregar. Ó lá. Eles vêm rápido. Aí. Aí. Não faz barulho perto de cobra, velho. Não faz barulho perto de cobra, cara. Eles... Cês não se aguentam, né, velho? É proibido fazer silêncio, velho. Nossa. Dá pra perder. Tá nada. Nauk 6x4. Tá aí, velho. O time dá... Vai se achando, né? Devagarzinho. Vai se achando. Ó lá. Olha. É amigo. É amigão. É amigo. É aqui pra juntar com o garotinho e chutar o sapo cego. É, então, né? Não, cês querem chutar, cara. Cês querem chutar legal, velho. Olha. Salvei. Um salvei. J.K.N. Cacanito também tá todo zoado ali. Três de HP no comecinho de round. Round aí, né? Que tem as Tech-9. Duas Tech-9. O Femme tá ali querendo achar a arma, né? É o que ele consegue. Ele entra ali sorrateiramente. Sem fazer um barulho. Saiu com a M4 do J.K.N. De repente, os caras já estão aí, né? Com quatro armas. O Cacanito agora vai ter que jogar de AW. Fotografou. É, já tiraram o Cacanito ali do bombe. O Miro já escutou, ó. Alck. Salve. Cara, cê tá em choque, Sense. Sério? Olha a smoke que ele fez. Bota na câmera dele pra eu ver. Caralho, Sense. Deixa nele, deixa nele, deixa nele. Deixa nele. Salve, a M1 subitinha. Bota afogada, mas já resolvi. Galvo, você tá gajota. Tô bem, tô bem. Um com seis, outro com vinte e quatro. Somado aí, né? Trinta de HP. E aí vai abrir? Vai abrir aonde, velho? Eles vão abrir, ó. Ó, só quando você matar um, velho. Olha lá. É, cara. Podia tá com um de HP cada um, cara. Sete a quatro. Eles são muito canalha, cara. Muito canalha. E o Sense, ele tá sério mesmo, o Sense. Abalado, cara. Olha. O Battlefield, o velho Vamp, hoje convidou a gente pra jogar um Battlefieldzinho. Gostei da ideia, viu, velho? Falou que tá... Falou... Falou que tá o jogo parecido com o Super People. Eu não sei se isso é bom. Eu não sei se isso é ruim. Mas fiquei com vontade, velho. Tem o PUBG, né? O PUBG também, velho. Kakanito, Fame. Uma, duas. Tiltou, né? Tá tiltado. O time da P.E.K.K.A.S. Último round. Fizeram aí, né? Tentaram fazer essa batida banana. É duro. Quando eles estavam com o equipamento, eles não tentaram muito. Aí quando tava sem equipamento... Lá vem o Sense. Lá vem o Sense. Tá tendo 25 de ADR. Ele vai avançar? Ele vai cortar a própria Smoke? O que que ele vai aprontar? Salve legal. 50 meses por aqui. Ó. 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 Legal. Legal, velho. Legal. Sério mesmo. Você tá, cara... Pô, você tá jogando essa final sem vontade nenhuma, cara. Sério mesmo, velho. Porra. É duro, velho. Cara, ó. Juro pra você, velho. A culpa... A culpa é do cara, velho. Mano, eu acho que nesse tipo de situação... 26 meses. Não são 26 dias. Hoje. Porra, tamo junto, viu? Muito obrigado aí, Gabriel. Tamo junto. Cara, eu acho que assim, né? Eu sei que é difícil de fora falar e tal, né? Mas para pra pensar. Você é o treinador. E você é o treinador de um esporte que você não pode fazer substituição no meio da partida. Duro, né? Duro, tá ligado? Pô, você é um treinador. Você faz ali. Você já não pode falar durante o round. Você tem um tempo limitado. Ali, alguns pauses que você pode pedir. E você é um cara que você treina o seu elenco. E você, cara, tá ali. Você está à mercê dos cinco jogadores, tá ligado? Mano, se eu sou treinador da Apecas ou da Vitality ou de qualquer time, velho. Eu tenho um protocolo que é do tipo assim... Meu irmão, velho, a partir disso, disso daí, que eu estou vendo o que você está fazendo e você continua fazendo isso, a culpa é minha, tá ligado, velho? Porque ou é eu ou é você, velho. Não dá. O cara tem que ter um botão pra ele apertar e falar assim... Mano, calma. Segura. Velho, ele não precisa ser grosseiro. Ele não precisa ser agressivo. Isso pode acontecer com qualquer um. Mas é impossível o cara estar vendo o que o maluco está fazendo e ele não dá um toque, tá ligado? Tipo assim, meu irmão, não avança mais. Fica de boa. Fica sucesso. Você pode estar tirando um pouco? Ah, Gal, vai tirar um pouco da liberdade do jogador. Beleza. Ah, Gal, vai tirar um pouco da confiança do jogador. Porra, beleza. Ah, Gal, você vai deixar o jogador numa situação dura. Beleza. Mas aí eu te pergunto, você vai como treinador ver um jogador fazer tudo isso de merda e ainda apoiar, tá ligado? E ainda falar, meu irmão, continua? Ou não fala nada? Não tem como, cara. Não tem como. Eu vejo isso, eu fico maluco, velho. Ele não conseguiu morrer parado ou fazendo a posição dele um round, o sense. Ele não conseguiu trocar um tiro parado fazendo a posição dele. A melhor jogada que ele fez foi quando ele morreu pro Cacanito matar o cara, tá ligado? Que ele ficou, literalmente, de ward ali no campanário. Com o cara meio que mirando pra ele. Foi a melhor jogada que ele fez no round, no half. E vocês sabem disso, velho. Vocês sabem disso. Trinta e três meses, Gal. Tamo junto. Salve pra Anápolis, Goiás. Salve a Anápolis, Goiás. Tamo junto, tamo junto. Gal, não programe nada para o Natal. Nada? Eu vou trabalhar de Papai Noel e precisarei de você para puxar o trenó. Não, que puxar o trenó. Feliz ano novo. Te amo. Que puxar o trenó. Tamo junto. Olha. Que puxar o trenó, cara. Eu acho que eu não aguento puxar o trenó, não, velho. Tum, tum. E vambora. Você é a melhor mula de todas. Ah, obrigado. Viu, Gudinho? É nóis. O Spider Sense. O N Fidelis. Último tempo aqui, velho. Não existe uma situação e uma condição dessa PECAS voltar, velho. Mais um mês aqui, salve, Gal. Salve. É o último Ralph do último mapa de 2023. Do último campeonato aí internacional de 2023. Pode ter mais alguma coisinha aqui e ali, mas aqui, aqui, aqui é VP, velho. Não é zica, velho. Ah, 4 kills do Sense no pistol. Vocês, velho, vocês são muito sonhador, velho. Salve, Anacolismo e ar. Salve, Anacolismo e ar. Salve, Gal. Olha aí, olha aí. Olha aí. Toma aí as 4 kills aí, ó. Toma aí as 4 kills, velho. É duro, cara. Tamo junto, lenda. Tamo junto. Obrigado por nos trazer felicidade por MT Tempo. Fico pobre com a Bete mais rico de felicidade aqui na Extreme. Tamo junto, muito obrigado. Cara, é aquilo, né, velho. Forçar esse bom bebê. A ideia era ir, né. Olha aí, olha aí. Tão sossegado, velho. Tão sossegado. 9 a 4. 10, faltou, velho. Às vezes uma HEzinha, né, vai fazer duro. Ah, mas vai fazer uma HE de TR, Gal. Eu não sei. Vai cortar uma smoke? Eu não sei. Mas me pareceu que, velho, o TR cortando esse smoke aí. A VP tava no antitático. Olha o Jamie, ó. Olha o Jamie. Ele vai. Ele pegou a informação. Ele já viu que é Glock. Ele já tá, rapaziada. É Glock, tá ligado? Recua todo mundo. Olha aí, ó. Ó, ó. Isso é bonito, tá ligado? O Jamie, ele não foi lá nem pra matar. Ele foi lá com uma arma zoada pra descobrir se os caras tavam de Glock ou não. E aí, a partir do momento que ele descobriu que é Glock, eles recuam mais. Não é tipo assim, agora eu vou papar. Ó. Aí, aí, aí. Aí, aí. Ganharam o round sem perder ninguém. Dá um salve pro meu primo, Patrick, que apresentou você lá em 2018. God, Patrick. Tamo junto. Um abraço. Tá, é coisa bonita. Eu nem sei quantas ESL Challenger... E antes era DreamHack, né? DreamHack Open. O Jamie já ganhou muitas, velho. Muitas, velho. Ó aí, ó. Já foram muitas. Eu não sei quantas, velho. Algumas aí. Já jogaram muitas também, né? Eles perderam algumas também. É que é um campeonato que não aparece, velho. Teria que ver na Liquipedia, porque no HLTV não vai esse campeonato. Eu acho que, pô, eu acho que deveria ir, sabe? O Jamie, ele tem... Ah, pô, alguém do chat vai saber, velho. O Jamie, ele tem... Salve. Salve. 5x3. Ah, uma 5, pelo menos. 5x6, ele deve ter. 5x2. Final do jogo, Sense vai tirar a máscara e vai ser eliminado. Porra, velho. Mal barato, né, velho? Mal barato. Cara, pra você ter a noção, hoje o Liminha fez 1 barra 14 também, nesse mapa. E a fundação foi eliminada. E o Liminha, 1 barra 14, ficou com 35 de ADR, tá ligado, velho? Então, mano... Tirem suas conclusões, velho. Tirem suas conclusões. Tudo de bom. Lobby sudoeste, que dia? Tá. Ah, velho. Amanhã, em algum momento de manhã, tudo começa numa lobbyzinha, não é mesmo? Tudo começa numa lobbyzinha. Isso daí, tudo começa numa lobbyzinha. E depois a gente vê pra onde vai. Tamo junto. 11 VP, sem muito dinheiro, pistolete. A P.E.K.A.S. 4, a VP vem pra se coroar aí, né? Mais 2 rounds pra VP se coroar. Pai da SL Challenger. Agora, em Atlanta. Fame. Completamente dominada, né? A P.E.K.K.A.S., velho. Completamente dominada, velho. É, é bom e é ruim, né? Esse time da P.E.K.A.S. vai chegando nas finais, que é bom. Vai conseguindo resultados legais, porque se chegar numa final de Elisa, é legal. P.E.K.A.S., pontuação, premiação, você chegar numa final da SL Challenger, é legal. Mas vai ficando esse, né? Esse estigma, né? De que você chega na final, mas não ganha, velho. O C.E.K.A.S., cara, ele jogou os dois mapas. O C.E.K.A.S., pô, tá 15 kills aí. O C.E.K.A.S., é GG ou é OT, né? Free C.E.K.A.S., velho. O C.E.K.A.S., o herói aí brasileiro, o C.E.K.A.S., a gente gosta dele. C.E.K.A.S. Então, o C.E.K.A.S., no primeiro mapa, ele terminou positivo ali, né? Eu acho que o C.E.K.A.S. foi o único a ficar positivo na Anciente. Ele pegou umas 17 kills também. Aqui ele tá 15 barra 14. Então, e o pessoal, cara, tá com muito custo aí pra pegar 5 kills. Tem gente aí que tá 1 barra lininha. 1 barra lininha. É GG ou é OT? 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 Ué, já foi o primeiro ali, né? O Fleet já leva o JK, hein? Parecia que ia queimar, mas não queimou. Pode ser o último round de 2023. Último campeonato do ano aí internacional. Ó, ó, ó. Ai, levaram o homem. Levaram o homem. Levaram o homem. O Sense tá ali na frente. Tá vindo, falou, deixa que eu faço o entre. Eu tô grandão. Já foi. Não viu da onde. E acabou! A Virtus Pro de Jamie é o último campeão aí do ano na triboneira. Toca aí, toca aqui, toca aí, toca aqui. Gelados, né? O Jamie aplaude. Tá ali a festa, né? Pô, muita gente ali. O Americaninha é Gode também, né? Vai cumprimentar. Olha o troféu ali, cara. Esse troféu aí, precisa ver, viu, SL. Porra, troféu bonito, elegante. Mas parece um troféu individual, né? Parece um troféu, esse troféu aí tinha que dar um desse pra cada jogador. E um grande pro time, né? Olha lá, olha aí, não, olha aí, não, olha aí, não, tá aí, Champions, os campeões Virtus Pro, olha aí, ó, troféu, cara, ó, ehehe, cara, é isso, velho, é isso aí, ó. Eu não vou levantar esse daí, não, cara, porra, tá atirando com a minha cara, você viu o técnico, você viu? Ele falou, eu sou campeão de Major, porra, me respeita, porra, sai daí, você viu? Não quis, velho, não quis. Eu sou campeão de Major, porra, olha lá. Fame, uma final incrível, você tá aí, MVP, tá jogando muito, jogando um Counter Strike fino. E como é que você tá se sentindo no servidor? Nesse evento, sim, mas no Counter Strike, você pode errar, flash, pode fazer tudo, tudo pode acontecer, mas esse evento foi bom, é um bom final de ano aí, o trabalho foi feito, eu preciso descansar um pouco, hora de ir pra casa aí, né? Toda vez que eu falo com vocês, vocês sempre estão se cobrando, tem sempre algo pra arrumar, agora você... Olha a tribuneira aí, ó. Olha aí, que beleza, as mulas ali, hein? Tá feliz? Sim, sim, tô super feliz. Obrigado aí, a galera aí, ó. Obrigado. Aí. Olha lá, eles estão me torcendo pra vocês, né? Olha lá. Foi um evento forte pra vocês, conseguiram, né, mandar muito bem, não perderam pra ninguém, tão sossegado, vocês, né, tão bem longe, é isso que é a VP que tá pronta pra ir pro próximo level, vocês devem ser proibidos de jogar SL Challenger, viu, VP? Vou falar um negócio pra vocês, campeonato de entrada, porra. Só, talvez, contente por outro major? Olha aí, vocês acham que pode ganhar outro major? Sim, nosso objetivo é ganhar o major, né? Aí, vamos tentar o máximo que podemos, né? Eu sei, nós gostamos de assistir aqui, Atlanta, mais uma vez, seus campeões! Os seus campeões aí, Virtus Pro. É da hora, né, velho? A Virtus Pro, tem muita coisa pra aprender com a Virtus Pro, né? Não é só o jogo correto, não é só a decisão correta, eu acho que a Virtus Pro, ela ensina uma parada que é muito legal, velho, porque se a gente for ver, eita, chegou aí, chegou o pessoal em casa, né? Os ratão tá maluco. A VP, ela mudou, né? A gente teve aí o major no Rio de Janeiro, a gente teve o major no Rio de Janeiro, que a VP venceu como Outsiders, né? Mas era a VP, no final das contas, e era uma VP ali, uma VP que vinha, né? De Fleet, Kikika, Jamie, Norberto e Fame, né? Essa VP que ganha aqui, tem o mesmo Fleet, tem o mesmo Fame, tem o mesmo Norberto, tem o mesmo Jamie, né? E aí tem, no lugar do Kikika, tem o Mir, velho. E eles são capazes de vencer um major, ficar na good, ficar feliz, e são capazes de ir pra Atlanta, vencer uma SL Challenger, pegar o troféu da SL Challenger e ficar feliz, tá ligado? Não é good isso, velho? Tipo assim, velho, é bom vencer, velho, é bom vencer, e não tem problema, tá ligado, velho, um campeonato major, um campeonato menor, um campeonato, cara, é bom você acostumar o seu time a ir lá e vencer, velho, isso eu acho muito louco deles, velho, são caras que eles jogam o jogo, eles estão ali pra competir, eles tentam tirar as oportunidades que tem, vai nos eventos que dá pra ir, os eventos que dá pra ir, eles são competitivos, estão sempre ali querendo melhorar, nunca tá bom, é good, velho. Olha, vencer qualquer coisa, né, é good, é uma sensação ali, né, o Jamie vai lá, tá assinando ali os cartazes It's Jamie Time, olha, a VP é a campeã, velho, tá aí, que beleza, né, então.